Um certo tempo desfaz, procura a crença, perdeu a paz Mãe fechada agarra, o vento leva sem segurar O tempo foge sem parar, sombras a dançar Ilusões a voar, lutão em vão, todos são O céu beija o chão, a borracha do tempo Não consegue apagar O passado é nosso, só nós o podemos lembrar Um certo tempo desfaz, procura a crença, perdeu a paz Mãe fechada agarra, o vento leva sem segurar O tempo foge sem parar, sombras a dançar, ilusões a voar Lutão em vão, todos são O céu beija o chão, a borracha do tempo Não consegue apagar O passado é nosso, só nós o podemos lembrar Um certo tempo desfaz, procura a crença, perdeu a paz Mãe fechada agarra, o vento leva sem segurar O tempo foge sem parar, sombras a dançar, ilusões a voar Lutão em vão, todos são O céu beija o chão A borracha do tempo Não consegue apagar